Na aventura de hoje, o Sonic vai ser rejeitado por sua crush suprema, Ravenna. Em contrapartida, ele vai ficar rico na Mega Sena e depois dele ficar rico, ela vai querer ele. Será que ele vai aceitá-la ou vai abandoná-la no meio do mato como ela merece, sendo uma grande de uma interesseira? Confira no vídeo a seguir. Vamos lá! Ai, ai, vamos ver o que tem de bom nessa cidade aqui. Deixa eu ver, ai, tem um moço aqui na frente. Deixa eu ver, deixa eu ver. E aí, gatinha? Tá afim de comer um açaí? Ah, não, credo, você usa havaianas. Você é um pobre. Ah, que é isso? Cigarro? Que nojo! Não, ah, deixa eu ver isso aqui. Não, 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 que pobre. Ai, todo mundo nessa cidade é pobre, meu Deus, que saco. Pega, tia, uma meia-aranha aqui. Ah, oi, uma meia-aranha. Tá vendo esse carrão aqui, garoto? Eu vi que você recusou uns caras ali porque eles usam havaianas. Ai, eu acho mega pobre quem usa havaiana. É sério? Nossa, essa sua bota é demais, hein? Você viu? E esse carro aqui? Eu sei se eu tartei, sou o Homem-Aranha. Nossa, que carrão, é seu? Não é alentrado, você pode ser um outro pobre. Calma aí, calma aí, é meu, você vai ver. Cadê o documento? Eu quero ver. Pera aí, é do Homem Invisível, ó, ele tá dirigindo, ó. Ah, como assim o Homem Invisível? Ué, cadê o carro? O Homem Invisível, ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Que droga. Ai, ninguém nessa cidade vai me surpreender com fortunas e dinheiro. O que será que eu vou ter que fazer? Será que eu não sou bonita o suficiente pra parecer nenhum homem rico e poderoso chefão? Pra eu poder casar e ser feliz? Caramba, eu vou acabar com esses pobres aqui. Toma, toma você também. Pobre, pobre, pobre. Pobre. Pobre, socorro. Pobre, socorro. Ai, que dia triste. Ué, quer o Homem-Aranha? Tá ali ainda. Eu vou acabar com ele também. Homem-Aranha, seu pobre, vem aqui. Eu tô vendo você, seu Inult. Você salva essa cidade e não tem um tostão no bolso. Ué, cadê ele? Ai, que saco. É, parece que a vida da Ravena Bruxinha não tá pra explica. O que aconteceu? Ué, o que é isso? Você tá tentando me matar? Além de ser pobre e quer tirar a minha vida, Eu ainda vou ser bem rica, acho que bem sucedida. Ai, eu também quero ver minha filha. Volta aqui. É, parece que a Ravena não está pras boas. Está alguma coisa circulando ela, sei lá, algum interesse. Para ver esse vídeo até o final pra conferir isso daí. E eu acho que o Sonic vai acabar conseguindo dar um beijo nela. Vem, filho. Cala a boca e anda. Vem, vem, vem. Vem, vem. Pera aí. Eu quero achar que... Eu vou meter na facada. Sai, pai, irmão. Vai. Filho, eu já falei que você não pode fazer isso, filho. Isso aí é o mau exemplo que você está aprendendo com aquele seu amiguinho Bebê-Aranha. Ih, ali na frente. Ali na frente. Caralho. Por que você tem que saber? Ó, avó. Papai, quem é que é a, né? Aquela ali parece que é a Ravena, a bruxinha do Maurício Moura. Ela é... Ela é a bruxinha do Jovem Titãs. A mais incrível e gótica. Eu dou a mulher gótica. Oi, amor. Olha aí, corre ali, hein, cara. Cara aí, ô, filho. Para de fazer esse assédio, filho. Tá aparecendo no canal dos pandas. Opa, opa, amor. Tudo bem? Como é que você está? Como assim, amor? Olha, fala comigo direito, hein. Ai, é que eu te achei muito maravilhosa e eu queria saber se você não... Ah, mas eu sou mesmo. Papai, queira a boca do microfone. Papai, tá estourando. Ela tá estourando para você. Para mim, não, seu desgraçado. Nossa, olha o jeito que você trata seu filho. Meu, meu, ele me trata que... Ai, meu, meu. O moleque é uma praga. Tia, me dá uma ameaça. Eu não me encontro. Não, também não é pra tanto. Sai pra lá, querido, criança fedida. Olha só. Ô, Raven, olha só. Eu queria te dar um beijo de ser seu namorado. Você não quer, não? Ai, que pobre é tão... Você é outro pobre também. Você é até bonitinho, mas é pobre. Tchau. Interesseira, desgraçada. Ô, filho, tá vendo como essa mulher é, filho? Vamos jogar ela no ar. Você tem que ficar longe dessas pragas, filho. Uma mulher assim, ó, que só quer arrancar teu dinheiro, filho. Eu não tenho essa merda, não, filho. Eu não tenho nada de dinheiro. Eu sou pobre e aí essas mulheres não querem eu. Agora sabe o que eu vou fazer, filho? Eu vou jogar na Mega Sena e eu vou ficar rico. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos ficar ricos. Isso aqui vai virar o Super Sonic. Então, se eu ganhar na Mega Sena, eu posso fazer uma plástica pra pintar meu pelo de amarelo. Isso, papai. Vai virar a cria. Sim, aí eu vou virar o Super Sonic. E aí essa desgraçada vai me querendo. Eu não vou mais querer ela de tão horrível que ela vai ser pra mim. Vamos ver, eu tomara que ela queira. Vai que ela é interesseira, sei lá, de um cara que tem cachorro. Sei lá. Ô, pai, filho, aqui o cara já tá vendendo a Mega da virada aqui. É baiano, é baiano. Dá a Mega aí, ô vagabundo. Passa a Mega. Caraca, papai. Dá a Mega Sena, maluco. Dá a Mega Sena, maluco. Ai, não. Ai, pera, cara. Que isso aqui eu vou te meter. Para, seu otário. Pronto. Aí, ó. Ó, outro filho. Cuidado. Pronto. Peguei, peguei. Peguei a Mega Sena, filho. Peguei a Mega Sena. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá agora, papai. Vamos colocar no ATM. Vamos botar no ATM. E aí a gente vai conseguir vencer na Mega Sena e virar cria, filho. Mas eu vou virar cria também, ó. Tá, filho. E você pode virar também. Onde é que é o ATM? Você sabe onde é que é? Eu sei, papai. Vamos botar um pra você. Passamos por ele, passamos por ele ali, ó. Aqui, ó. O ATM. O ATM aqui, ó. Não, o ATM é uma caixa, pai. Ele não é uma caixa, ele é um gordo. Aqui, ó. Pronto, que feio. Botei nele. É ele que faz isso. Legal. Ele que é o cara que entrega todos os tickets da Mega Sena pro dono da Mega Sena e vai fazer virar, filhão. Agora, vamos... O cara que faz sentido. Agora, vamos pra casa. Agora que eu entreguei a Mega Sena pro gordão. Então, ele vai... Vamos embora que a gente tem que assistir ao programa pra ver se a gente vai ganhar a Mega Sena. Yes! Ai, esse rádio tá uma bosta. Tá... Tá muito... Tá sem... Só tem... Sem transmissão. É hoje que sai o resultado da Mega Sena. Ia... A programação... A programação... A programação... A programação... O extremos ter montando foi a Mega Sena pra virada. A virada do que? A virada do Gordo. Vamo no tchau. Vamo lá para o número da sorte. Vamo ver se você acerta, hein? Vamo aqui. Deixa eu ver meu bilhete. Filho, ele vai falar os números da gravação e a gente vencia o Mega Sena. E agora o número é... Ia... 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 Nós ganhamos, filho! A Mega Sena! 400 milhões! Uhuuu! Vamo virar filha, papai! Ia... Ia... Vou comprar um carrão e platinar o cabelo. Aí! Agora vamo lá! Yes! Aí, filho! Comprei o carro e saímos do cabeleireiro! Ia... Ia... Ai, porque o senhor me fica de longe! Ia... Ia... Bem feito, filho! Valeu a pena! Ia... Valeu nada, papai! Tá parecendo a Sonic! Ia... Mas o Sonic Móvel ficou incrível! Ficou o Super Sonic Móvel! Olha isso! Ai, papai! Vou te dar certo de roxinha! Vamos agora ver se a gente vai conseguir encontrar aqui a... A... Ravena bruxinha! A esquerda! Ai, ela... Opa, Raveninha! Ia... Ai! Ai! Ai, tá com o meu atropelote! Vai, único cara aqui! O quê? Ravena, Ravena? Você tá aí? Ai, que que é isso? Que bagunça! Você... Você me atropelou e eu poderia ficar muito... Brava com isso! Olha só! Você não pode ficar nada disso aí não! Mas... Mas... Mas eu reparei que você... Me parece um pouco... Rico! Sim! Esse carro é... É pintura de ouro e eu tô todo bonitão! Uau! Entra aí então pra gente dar um rolê novinha, vai! Nossa! Você é muito bonita! Vou entrar assim, hein! Nossa! Você é soteiro, Sonic amarelo! Soteiro! Dá um beijinho, tá? Hum! Hum! Dentro do carro! Ai! Quer casar comigo? Hoje vai ter ousadia! Dentro do carro! Quer casar com você? Claro! Pra te dar metade dos meus bens? Não! Você acha que eu sou imbecil? Vai! Vou te abandonar agora, Lãs Bigóia! Tchau! Uau! Yes! Abandonei aquela Lãs Bigóia e nunca mais vou olhar na cara dela! Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira! Deixe seu like, se inscreve e até a próxima! Tchau!